Música Meu amorzinho, tudo bem meu bem? Olha só, hoje vamos ao lançamento da Avon Vamos falar de perfume aqui nesse canal, entendeu? Eu amo falar de perfume aqui, eu percebo que vocês também gostam Desse tipo de conteúdo aqui, perfume, sei que vocês são todos perfumados e cheirosos E se você é perfumado e cheirosa, gosta de perfume? Então já começa deixando o like pra saber que vocês gostam desse tipo de vídeo mesmo, tá? Deixa o like e se inscreve aqui porque vai vir muitos outros vídeos de lançamentos da Avon aqui essa semana, tá bom? Então se inscreve por aqui O nosso vídeo de hoje, meu amorzinho, é esse perfume feminino maravilhoso Aliás, não sei se ele é maravilhoso ainda, né? Nós vamos ver agora Alegria brasileira, olha só, super lançamento da Avon aqui Inclusive, na campanha 3, a campanha que tá valendo pra mim, ela é capa Olha que coisa linda, gente Essa capa tá muito sunset, muito verão, olha só Que coisa mais maravilhosa Bom, vocês sabem que eu, pra perfume, não sei falar que ele gosta de nota dentro, fora, durante e depois Não sei explicar isso pra vocês Mas como que eu tento aqui me explicar? Tem muitas meninas aqui no canal com o mesmo gosto de perfume que eu Mesmo Frutal, floral, frutal, adocicado, frutal, adocicado, floral, tá? Esse é o que eu gosto Cítrico, também gosto de cítrico, gosto muito de docinho cítrico Então, assim, eu me baseio nisso, tá? Então, as meninas aí que é do mesmo gosto que eu, entendeu? Vamos ver se nós vamos se identificar nesse perfume aqui também Fala aqui, ó Alegria brasileira, aqui o lançamento da revista, olha só Tá? Por R$46,99 De R$59,99 por R$46,99, tá? A vibrante cajamanda do Nordeste O irmão galego do Centro-Oeste A feminina orquídea Laélia Conhecida como Rainha do Norte O delicado jasmin manga rosa Ai, eu gosto de manga rosa, eu gosto de manga rosa Do Sudeste E o calor do chá mate do Sul Então tá uma mistura aí bem brasileira mesmo, né, amiga? Sim, senhora Bom, ele vem 50 ml e fala que ele é floral adocicado Então eu acho que é aí o nosso xerim, né, não? Vamos abrir Eu já amei essa caixa, né? Eu amo coisas coloridas, assim, ó Pra perceber pra mim a blusa, né? Pelo meu macacão lindo maravilhoso que a gente me enviou Esse daqui é da Hiroshima, esse macacão Vou abrir aqui Ai, gente, eu amo perfume Cara, você sabe, né? Eu tenho muito perfume aqui em casa, mas é inevitável Abrimos, ó Caixinha fofa, linda E o perfume mais lindo ainda, gente Que que é isso? Eu amo essas embalagens aqui da Avon Eu acho muito lindo, ó Parece uma melancia, não lembra? Eu achava que ele ia ter cheiro de melancia Quando eu vi essa embalagem, eu falei assim Ah, você tem que ter cheiro de melancia? Porque ele é muito lindo, ó Verde, vermelho E vamos passar Geralmente, os perfumes da Mulher e Poesia da Avon Ele tem uma fixação muito boa na minha pele, tá? Já usei vários deles Até perdi as contas já Tem uma fixação muito boa Tá? Então, eu acredito que esse também terá Vamos lá Vou borrifar no ar Nossa, que gostoso Que delícia, gente Ai, que cheiroso Ele tem um fundinho parecendo um talco Deixa eu secar aqui Não, não é talco, não Confusa Tá, vamos lá falar um pouquinho dele Ele é bem doce, tá? Bem doce, realmente bem flor Assim, aquela coisa quase talco Sabe, pra me lembrando? Se vocês não gostam desse cheirinho tipo talco Acho que vocês não vão gostar, não Quem não gosta, né? Ele é bem doce É um perfume que eu usaria muito à noite É um perfume bem marcante Sabe? Não é um perfume que eu usaria durante o dia Um dia muito quente Não é É um perfume que eu usaria durante a noite Muito gostoso Eu particularmente gostei, né? Quem tem aí o mesmo gosto que eu Acho que vai gostar também Hum... Gostei Achei gostoso Vou rifar aqui no meu braço Sem esfregar, né? Porque não pode esfregar Fala pra mim que não pode esfregar o braço E vou esperar aceitar um pouquinho Mas sim, gente Ele tem um fundinho de talco, sim Sabe aqueles Bem docinhos, assim Mas é gostoso Não é talco de vovó, não Não é talco de vovó, gente Pelo amor de Deus Eu não tenho nenhum perfume parecido com esse aqui, não Eu não tenho Tô aqui tentando falar um pouco mais pra vocês Mas é isso mesmo Ele é bem docinho mesmo Eu não acho que ele tem tanto doce de flor, não Ele é mais doce do que floral Eu acho Tanto que eu tô aí comparando esse fundinho de talco Porque eu acho que ele é mais doce do que flor Entendeu? Mas é muito gostoso Eu gostei muito Agora vai ver a fixação, né? E a fixação dele Mais tarde eu volto aqui Pra falar pra vocês Mas eu já gostei Já amei É um vidro grande, né? Essa linha é uma linha com os vidros grandes 50ml Então eu acho bem bacana E é um vidro muito bonito, olha Dá muito destaque essa embalagem Esse vidro Na penteadeira Já vem se enfeitar na penteadeira, né? Porque ele é muito bonito Colorido, né? Bem legal Eu posso falar que eu gostei, tá? É o tipo de cheirinho que eu gosto em mim Mas Não dá pra você usar no calorão do dia, não Eu pelo menos não usaria Eu usaria à noite Então eu vou sair pra algum lugar Num tempinho tranquilo à noite, né? Porque ele é forte Ele é um perfume doce, forte Entendeu? Vou ficar com ele Até a noite Até a noite não Até mais tarde E aí eu fui me falar pra vocês O que eu achei Cheirinho que exalou aqui no espaço Eu gostei muito Muito gostosinho Então mais tarde eu volto pra falar A fixação dele, tá? Na minha pele Até mais Fores Quase que eu esqueço de voltar aqui Pra falar do perfume pra vocês E eu só lembrei Porque eu tava na sala agora Tava vindo tomar banho E a Elenzinha veio e me abraçou Aí ela falou assim Nossa, mamãe, tá muito cheirosa Que perfume cheiroso Foi quando eu vi que o perfume ainda tá em mim, né? Porque eu não tô conseguindo mais sentir o cheiro dele em mim Porque eu tô o dia inteiro com ele Agora já é noite Perdão Agora já é noite Já é oito horas da noite A hora que eu gravei o vídeo Era, se não me engano, umas nove horas da manhã E agora já é nove horas da noite E a Elen conseguiu sentir o cheiro do perfume em mim Então o cheiro ainda tá em mim Então nem preciso falar de fixação, né? Em relação a esse perfume Já falei pra vocês que essa linha de perfumes da Avon Ela tem uma fixação muito boa em mim Então assim, também é muito pessoal, né? Tem gente que... Eu conheço meninas, amigas minhas Que não se dão bem com perfumes da Avon Que não fixa nelas Mas em mim até hoje O único que não fixou Foi aquele Bi Atitude Bi Daquela linha Petite Ele foi o único que não fixou o dia todo Mas de resto, gente Não tem o que reclamar Dos perfumes da Avon na minha pele E é isso Voltei aqui A Elenzinha me lembrou Então eu voltei pra falar pra vocês Que sim O perfume é muito gostosinho Ele é um perfume bem doce Ele é mais doce do que floral, né? Que ele é floral docicado Uma coisa assim Eu achei ele mais doce Do que com cheiro de flor Tá? Ele tem aquela puxada mesmo De doce De docinho meladinho Quase talco Tá? Se você não gosta Nem compra Eu particularmente gostei É o meu tipo de cheirinho sim Gostei bastante Tá, neném? Então se você gostou do vídeo Não se esquece de avaliar Se deixar um like bem cheiroso Bem bonito aí pra mim Tá bom? Deixa um like e inscreve aqui no canal Pra mais vídeos Resenhas da Avon Que a gente É assim Hashtag Avonzeiras Assumidas nessa vida Somos Eu adoro o Avon Eu também quero deixar uma coisa aqui Bem claro Porque, gente É... Questão de beleza Produtos de beleza Tudo é muito pessoal Tá? Às vezes uma coisa que me agrada Não vai te agradar Às vezes uma coisa que te agrada Não me agrada Tudo é pessoal Perfume, batom Tudo é pessoal Tá bom? Então não vem achando que Ah, esse perfume não presta Ah, eu comprei uma porcaria Eu gostei Em mim ele fixou Eu gostei do cheirinho dele E gostei da fixação dele Tá? Particularmente Eu gostei do perfume Tá bom? Então vamos respeitar A gente tá tendo muita coisinha A gente aqui no canal De querer xingar os produtos Falar que isso é uma porcaria Que não sei o que E o pessoal esquece Que é uma coisa pessoal, gente Cada um com o seu gosto Cada um com o seu jeito É cada um com o seu gosto Né? Cada um tem um gosto pessoal Então vamos respeitar aí todo mundo Tá bom? Um beijo, meu amorzinho No seu coração Eu não vou colocar outro coração Porque eu tô segurando aqui a câmera, né? Mas um beijo no seu coração Mais lindo do mundo E eu te espero muito No próximo vídeo Tá bom? Te espero aqui amanhã Beijo Tchau 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 Tchau